Música Eu te louvarei, Senhor De todo coração Cantarei a minha adoração Eu te louvarei, Senhor Com toda devoção Cantarei em tua adoração A ti toda honra Rei do universo A ti eu exalto Rei a toda natureza A ti todo o nosso louvor Para todos sempre Eu te louvarei, Senhor De todo coração Cantarei a minha adoração Eu te louvarei, Senhor Com toda devoção Cantarei em tua adoração A ti toda honra Rei do universo A ti eu exalto A ti eu exalto Criador da natureza A ti todo o nosso louvor Para todos sempre Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Amém Senhor Amém 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 E aí